A gente vira a página aqui no Fast News pra falar da operação deflagrada ontem pela Polícia Federal e que investiga a venda de itens do patrimônio público presenteados por autoridades brasileiras, aliás, por autoridades estrangeiras ao governo brasileiro no mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos alvos da operação é o pai do tenente coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro. Vamos à Brasília. A Janaína Camelo tem os detalhes. A operação foi batizada de Lucas 12, 2, se referindo ao versículo da Bíblia que diz Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Os alvos da operação, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o pai dele, general Mauro César Lorena Cid, Osmar Crivellat, que também foi ajudante de ordens de Bolsonaro, e Frederic Vasseff, um dos advogados do ex-presidente. Os crimes investigados são de lavagem de dinheiro e peculato. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no inquérito das milícias digitais. A decisão do ministro alega que a Polícia Federal identificou fortes indícios de desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao presidente da República, na época, Jair Bolsonaro, ou agentes públicos a seu serviço, e posterior ocultação da origem e dos valores provenientes, com a participação de agentes já investigados na Suprema Corte. A investigação analisou diversas conversas do celular de Mauro Cid, que montam uma espécie de quebra-cabeça, revelando o esquema de venda dos presentes, que inclui kits com relógios de luxo. No dia 30 de dezembro do ano passado, data em que acompanhou o ex-presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, Cid envia uma mensagem para Marcela Braga, que foi assessora pessoal de Michele Bolsonaro e indicada para o Consulado do Brasil em Orlando, pedindo que o ajudasse com uma mala que ele levou e que seria endereçada para a casa do pai, o general Lorena Cid, em Miami. Dias depois, ele troca mensagens com o pai, pedindo que ele enviasse fotos dos artigos que recebeu na mala, entre eles uma estátua de palmeira e de um barco, folheados a ouro. Os objetos foram recebidos pela comitiva brasileira em uma visita oficial ao Bahrein, em 2019. Em uma das fotos é possível ver o reflexo do rosto de Lorena Cid, o que colocou o general como um dos investigados na operação. Em uma outra conversa, desta vez com o Marcelo Câmara, que foi assessor especial de Jair Bolsonaro, Mauro Cid trata sobre a venda desses dois objetos folhados a ouro, sobre levar a leilão um kit de luxo com relógio e joias masculinas e citam o valor de 25 mil dólares que deveriam ser entregues a Jair Bolsonaro. O inquérito também aponta que Osmar Krivelat, que é tenente do Exército, autorizou a retirada de um relógio da marca Rolex do acervo de presentes do presidente da República. O objeto, segundo a PF, foi vendido nos Estados Unidos por Lorena Cid, pai de Mauro Cid, e depois recomprado por Frederic Vasseff, após o Tribunal de Contas da União exigir a devolução do presente ao Estado brasileiro. A operação da Polícia Federal teve como base e-mails de Mauro Cid com arquivos de certificados de um dos conjuntos de joias presenteados ao governo brasileiro pela Arábia Saudita. Esses e-mails de Mauro Cid são do dia 19 de dezembro do ano passado e mostram certificados contendo o anel, abotoaduras e colar, todos cravejados de diamantes, além de um relógio com 33 rubis. Ao todo, a investigação tem como alvo quatro conjuntos de itens de luxo recebidos pelo governo brasileiro. E a Polícia Federal pediu a quebra dos sigilos de Jair Bolsonaro e quer ouvir o ex-presidente no inquérito sobre suposto desvio de joias e itens de luxo. A defesa nega as irregularidades e diz que Bolsonaro está à disposição da justiça. Confira os detalhes na reportagem de Paulo Edson Fiori. Em uma nota assinada por advogados, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou ter desviado ou se apropriado de bens públicos. Além da operação que apura um suposto esquema de desvio e venda de joias e outros itens de luxo para o patrimônio privado do ex-presidente, a Polícia Federal pediu a quebra de sigilo fiscal e bancário de Bolsonaro. A PF também solicitou ao STF autorização para tomar o depoimento do ex-presidente. Na nota, a defesa de Bolsonaro diz que voluntariamente e sem que houvesse sido instada, peticionou junto ao Tribunal de Contas da União, ainda em meados de março, requerendo o depósito dos itens dados por um governo estrangeiro naquela corte, até final decisão sobre seu tratamento, o que de fato foi feito. Um comunicado reiterou que o ex-presidente jamais desviou ou apropriou-se de quaisquer bens públicos, colocando à disposição do Poder Judiciário a movimentação bancária dele. A PF apura a existência de uma organização criminosa no entorno de Jair Bolsonaro, que não foi alvo da ação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que autorizou a operação, afirmou na decisão que há indícios de que o plano de desvio dos itens de luxo ocorreu por determinação de Bolsonaro. Professor Marcelo Suano, que achou, professor, desse pedido da Polícia Federal, vê motivos nesse momento, vê justificativa nesse pedido da Polícia Federal para quebrar os sigilos do ex-presidente Bolsonaro, professor? Bom, a Polícia Federal tem um dever de investigar, isso é o que se espera dela. A questão que fica é, diante do quadro, até que ponto essa motivação, esse interesse ou esse trabalho técnico está sendo feito por razões técnicas ou por razões políticas. Ficou muito claro, não apenas na reportagem, mas nos artigos que estão sendo disseminados pela mídia, de que existe uma tentativa de vincular que o mandante disso é o próprio presidente. E é ele o comandante de uma organização criminal. Tanto que já saltaram, não é mais uma questão do que fazer com joias, mas é que houve a criação de uma organização que tem como chefe, o grande chefe, o ex-presidente da República. Vamos partir do princípio. Tudo tem que ser investigado e devem ser punidos aqueles que cometeram quaisquer crimes. No entanto, deve-se levar em consideração que até o momento, pelo que está sendo apresentado, nós temos as duas narrativas. A primeira narrativa é de que sim, houve peculato e há esse grupo que estava tentando se apropriar de bens do patrimônio público vendendo em nome do presidente. Mas a outra que tenta apresentar elementos é que não existe nada disso. O que ocorreu foram alguns deslizes, ou não deslizes criminosos, não é isso, deslizes de interpretação. E que eles tentaram de todas as formas, inclusive, entender qual era o limite daquilo que pertencia pessoalmente ao presidente da República e aquilo que pertencia ao patrimônio público. Em qualquer situação, se houve erro de interpretação ou se houve intenção, deverá haver punição. Mas a exigência que se faz como cidadão é que este tipo de exigência, investigação e rigor com as autoridades sejam feitos para todas as autoridades. E não apenas para um ou outro, em função de perspectivas ideológicas. O cidadão exige que os seus empregados, que são os servidores, que são as autoridades, prestem conta e todos sejam punidos. Se alguém desviou uma caixa, duas caixas ou três caixas, deve ser tão investigado, aqui eu vou falar metaforicamente, tá? Deve ser tão investigado quanto alguém que desviou nove containers. E isso, ambos têm que ser responsabilizados. Porque isso é patrimônio público. Ao ponto de não vir com demagogias ou com tentativas de interpretar ou fazer posições populistas. Exemplo. Muito recentemente, foi dado um presente pelo país do Oriente Médio, que era um presente de ouro valiosíssimo, e se mandou devolver. Não se faz isso com presente de Estado para Estado. Aceita-se e incorpora seu patrimônio público. Esse seria o procedimento diplomático, elegante e correto. Seria assim, da mesma forma que tem que ser correta toda a investigação. E não apenas de um ou outro, mas de todos que, uma vez ocupando o cargo, possam ter cometido o mesmo deslize.